e aí galera tudo bem estão mais um vídeo aqui trazendo mais novidades para todos vocês se você quiser se inscrever no canal se inscreva no canal para fortalecer o nosso vídeo que eu possa fazer mais vídeo para todos vocês falando mais um vídeo para todos vocês mas se você gosta esse tipo de conteúdo se inscreva no canal para fortalecer o nosso canal para isso possa distrair um pouco acabei batendo no carro eu não tô sendo mais potente mas eu possa estar distraindo um pouco como fosse um jogador né mas a gente faz aí o que fazer né mas a gente ir devagar um pouquinho para ver que a gente possa aprender um pouco desse jogo aqui que é um jogo novo aí tentando tá aprendendo mais fazer o que né mas a gente tá tentando tentar aprender um pouco desse jogo aqui aí aí possa tentar dar uma distraída um pouco né mas se você gosta desse conteúdo aqui desse jogo a gente possa jogar mais um pouco fazer que esse jogo venha fazer diferença para todos nós né eu só não vou indicar o jogo mais um nome difícil de jogar de todas as coisas mas vai a pena você ver esse jogo aqui possa jogar um pouco mais um pouco né para poder estar distraindo um pouco esse jogo mas mas eita tá dando certo aqui pé aí o mais eu posso fazer um vídeo direto né então devagar aqui só para ver que eu posso aprender a dirigir um pouco nesse carro aí mas esse jogo aqui tá disponível pelo aplicativo pelo google play e também na x-store também né mas se você quiser baixar fica à vontade né eu vou estar colocando o nome do jogo da descrição aí para você ver aí direitinho a gente possa distrair um pouco né a gente possa aprender mais desse jogo aí eu tava dirigindo uma moto dessa aqui eu tava no hospital aí perdi um pode até perder a perna também né a gente dá com a situação né eita quase 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 a gente possa tá distraindo aqui um pouco é bom fazer esporte mas faz parte a gente possa distrair um pouco mas já é um jogo bom e passou mais um jogo para a gente passar se passar direto a gente possa ganhar um dia um pouco de perão aqui nesse jogo aqui nesse jogo aqui nesse jogo aqui mas a gente fazer né coisa certa a gente tem que lidar com a situação aí tá quase bate é muita coisa aqui quem sabe dirigir moto aí sabe como é o trânsito né trânsito é bem complicado mas tudo acima do outro mas a gente tem que tem que buzianar né dar a buzina aqui a gente possa estar distrair mas faz parte né a gente possa lidar com essa situação aqui mas é bom jogar um pouco né para poder lidar com a situação aqui a gente possa fazer essa probleminha aí mas a gente vai fazer uma série dessas imagino fazer entrega na uberite para poder estar distraindo um pouco vai receber по deutsche por fanático recepem tudo acima do vídeo Weiss sépia barulho é mal o O jogo aqui é bem vente, ó. Acabei batendo nesse carro aqui. É um bom jogo, né, mas é um jogo bem complicado, mas eu posso fazer diferença aqui. Eita, vou fazer a velocidade aqui. Isso aqui é um treinamento, a gente está treinando um pouco para poder lidar com essa situação. Isso aí, a gente possa conversar mais um pouco aqui. E aí, acabei batendo aqui. E aí, eu vou fazer um treinamento 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 aqui. Coloca aí no comentário, qual é o jogo bom aí, para a gente possa deixar um pouco nesse jogo aqui, é bom demais aqui esse jogo, mas é bom para dar uma acelera, acabei batendo nos aqui, mas a gente aprende aí, cada dia a mais né. Lembrando pessoal, que eu vou estar editando esse vídeo aqui, que eu vou deixar tudo editado, para poder fazer uma série desse vídeo aqui, desse jogo, isso aqui é o treinamento que eu estou jogando, para poder conversar com vocês e lidar com essa situação né. Aí a gente possa conversar aí, nesse canal YouTube aí, para você né, em sentido de fazer, eita quase nada, eita nós, faz o que né. Eita 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 8 Eita Eita Este cara quer sair da frente né baby Eita O que é meu filho, sai da frente meu filho AEO Obrigado Oh Eita Este cara quer sair na frente não rapaz, pessoal Complicado, não é? O cara não sai da frente mesmo não, né? Eu passava por cima dele também, só para dar um ponto final aí, né? Eita! Quase, quase, quase bate! Eita nóis! Pessoal, se você quiser se inscrever, se inscreva no canal aí, tá muito incrível para poder estar conversando com você e fortalecer. Acabei me quebrando aqui, peraí, agora fiquei certo. Aqui eu posso fazer tão cruel aqui, mais com o trânsito, para que possa lidar com o jogo, né? Mas é bom distrair um pouco para jogar, né? É um jogo muito bom, né? A qualidade é boa, parece real mesmo. Olha aquele jogo lá que faz assim. O jogo é muito criativo, muito bom demais. Mas é sempre bom para estar conversando com todos vocês, né? Mas fazer o que, né? O cara tá dando um certo, é graças a... O cara tá dando um certo, é graças a... Eita, quase... Parece que eu sou um pedo de fuga, né? Parece que eu sou um pedo de fuga, né? Parece que eu sou um pedo de fuga, né? Eita, quase... A gente está passando pelo Tuna. Tem outros carros aqui que não respeitam mais fazer o que. A gente está passando pelo Tuna. A gente está passando pelo Tuna com essa situação aqui. É um jogo bem legal. Não adianta nem buzinar. Mas eles não respeitam. Não respeitam a auto de trânsito. Está no meio das duas fichas. Mas eles não respeitam. Entendeu? Dá para prestar atenção aqui. Quanto é muito carro. Muito carro para poder lidar com isso. Para que a gente possa bater uma conversa. Para fortalecer o nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É sempre bom dar uma presença de like de todos vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para trazer mais vídeos para vocês. Se você não se inscreveu no canal. O Youtube não vai entender. Que não vai estar recomendando para vocês. E também. Se você não quiser. Se inscrever. Até eu paro de fazer esse vídeo. Escolha outro vídeo. Para que você possa. Fazer um canal do Youtube bem. Tranquilidade. Não atrapalhando os dias de vocês aí. Mas. Se inscreva no canal. Ajuda bastante. Para poder lidar com essa. Problemia do Covid-19. Mas. Se inscreva no canal. Para fortalecer aí. Me ajuda bastante. Você se inscrevendo. No canal aí. Entendeu? Para fortalecer aí. Eita. Tá abri batendo aí. Eita. Eita. Tchau, tchau. 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 Mas a gente faz o que, né? Pessoal que quiser se inscrever no canal, se inscreva no canal pra fortalecer nosso canal aí, tá bom? Muito obrigado a todos que têm acompanhado. Até a próxima. Até, valeu. Fui. Fui.